Este é o último bloco da nossa entrevista especial com o senador eleito em outubro de 2010, Delcídio Amaral. Senador, o senhor vinha falando de um projeto que para o senhor é prioridade, apresentado pelo senhor que fala da repatriação de recursos de brasileiros que estão no exterior. Que projeto é esse? Por que ele é tão importante na sua avaliação? Porque eu acho que a gente tem que acabar com essa hipocrisia, não discutir isso. A maioria dos países pelo mundo aí discutiram essa questão e fizeram leis nesse sentido. Eu cito a Alemanha, eu cito estados americanos, países asiáticos. Mas fizeram o quê? O que é essa repatriação? Na verdade é o seguinte, brasileiro que tem dinheiro lá fora e que colocou esse dinheiro lá fora, alguns evidentemente, através de atividades ilegais. Que esse projeto vai vedar, vai impedir que isso aconteça. E outros que colocaram dinheiro lá fora, por quê? Cada ano vinha um plano econômico. Uma insegurança jurídica tremenda. Políticas artificiais como, por exemplo, a paridade do real com o dólar um a um, que depois veio uma desvalorização. Perdeu-se fortunas em algumas horas. O que as pessoas fizeram? Alguns, inclusive, usaram instrumentos que o próprio Banco Central disponibilizava, as contas CC5. Então, para se proteger, para proteger o recurso que essas pessoas ganharam trabalhando, produzindo, botaram esse dinheiro lá fora. E agora, elas têm interesse em trazer de volta. Você tem sucessões dentro das empresas. Por exemplo, o pai não quer que um filho assuma o comando das empresas com essa espada de Damocles na cabeça, 24 horas por dia. O Brasil precisa de dinheiro novo. Esse é um dinheiro que seria de grande utilidade para o país. Ou seja, são recursos que essas pessoas querem trazer. Trazer de volta. E como é que dá para separar o dinheiro que, como o senhor falou, foi enviado lá para fora de forma ilegal, desse que foi enviado de forma correta? Boa pergunta, Angela. O que nós fizemos? Com base nas experiências internacionais, a Itália fez isso, a Espanha fez isso, vários países fizeram. Nós pegamos o que havia de melhor aí fora, projetos que foram exitosos, que tiveram sucesso, e adaptamos para o perfil do Brasil. Então, primeiro, esse dinheiro vai ser filtrado pelas instituições financeiras. Instituições financeiras, vamos dizer assim, de ponta, de primeira linha, que naturalmente, quando alguém se interessar em repatriar, ele vai explicar como é que esse dinheiro, como é que foi produzido esse dinheiro, por onde transitou esse dinheiro, até porque essas instituições financeiras, elas são corresponsáveis pela internalização desse recurso. Portanto, o próprio sistema para você trazer o dinheiro, ele já naturalmente já filtra. E você tem várias alternativas. Ou os bancos atuando, ou eventualmente você aplicando em fundos de infraestrutura, você ficaria, por exemplo, cinco anos sem retirar esse dinheiro, mas esse dinheiro renderia, até porque o desafio nosso é a logística, é a infraestrutura. Existem alternativas de você, eventualmente, declarar seus rendimentos, mas deixar lá fora. Agora, colocar no teu imposto de renda. E por que isso é importante? Porque a gente fala tanto em reforma tributária, que a carga tributária nossa é elevada, Você já imaginou, se vários brasileiros declararem aquilo que tem, você passa a ter, a partir daquele momento, uma base arrecadatória muito maior. E juntando isso com os recursos do pré-sal, nós temos toda a sustentação necessária para fazer uma reforma tributária forte, ampla, reduzindo a alíquota, e, com isso, projetando o Brasil definitivamente como uma grande potência econômica, política e o Brasil ocupando o papel que merece nesse concerto de nações. O senhor falou, de passagem, sobre uma crise de infraestrutura, sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura. O senhor que já foi secretário de infraestrutura, já trabalhou com energia, que é, já foi ministro das Minas de Energia, um calcanhar de Aquiles, geralmente apontado para o desenvolvimento e para esse setor. Qual é hoje esse risco maior em infraestrutura? O que nos falta? O problema, Angelo, é que a gente, não adianta você produzir com eficiência só. Você tem que ter escoamento competitivo. E hoje, lamentavelmente, nós estamos morrendo no frete. Nós temos um modal que é muito focado em rodovia, que é o mais caro. Nós temos que estimular ferrovias. Nós temos que estimular hidrovias. O presidente Lula deu uma atenção especialíssima para as ferrovias. E a presidenta Dilma, não tenho dúvida nenhuma, acho que vai focar muito esse tipo de obra de infraestrutura. Mas não é só isso. É como você falou bem. É energia, setor elétrico, é petróleo, é gás. Recursos humanos. Recursos, telecomunicações, capacitação de recursos humanos. E, acima de tudo, uma preocupação com a regulamentação. Simplificar os vários setores de infraestrutura para que os investimentos venham rapidamente. Olhar essa questão de meio ambiente, quer dizer, da agilidade, mas, evidentemente, com um compromisso ambiental forte, num modelo sustentável, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista ambiental. Mas nós precisamos dar, nós precisamos tornar o Brasil mais célebre, mais rápido, mais eficiente. Porque o grande desafio nosso, eu me lembro bem, eu dei uma entrevista na Istoé, em 2003, logo quando eu assumi. E eu me lembro, o jornalista que me entrevistou me perguntou assim, qual é o maior desafio do Brasil? Naquela época, infraestrutura. E nós estamos ainda em cima da infraestrutura como o maior desafio do Brasil, para o Brasil crescer. E dentro desse desafio, a contribuição que pode dar o Congresso é mudar a lei. Melhorar a legislação. Muito da legislação que foi criada para as áreas de infraestrutura, elas são boas legislações. Mas nós podemos aperfeiçoar, nós podemos qualificar determinadas questões, para dar celeridade nesses setores, nesses segmentos. E fortalecer as agências reguladoras, que não são agências de governo. As agências reguladoras são agências de Estado. E importante também, incentivar a meritocracia. Ou seja, colocar gente que conheça o babado, que conheça o assunto, porque é com gente qualificada que a gente avança. Senador, minha última perguntinha sobre as questões do país, porque o senhor mencionou no final do outro bloco, mencionou por alto agora também, e é tema palpitante para os parlamentares a distribuição dos royalties de petróleo. O senhor é favorável a uma redistribuição mais equânime? Tudo isso virou pauta de uma agenda forte, porque mexe diretamente com as contas de cada Estado? Isso aí é correto. Eu acho que o pré-sal não pode aprovar o projeto que foi aprovado ano passado de royalties. Porque ele, inclusive, ele distorce o conceito de royalties. Royalties, pela Constituição, é para você atender os Estados que são diretamente impactados pela expressão em produção de petróleo e gás. Então, nós temos que criar uma legislação que redistribua a riqueza do pré-sal, respeitando o direito dos Estados produtores, mas o pré-sal não é uma riqueza só dos Estados produtores. O pré-sal é a riqueza do Brasil. Até porque há 7 quilômetros no mar, lá embaixo, muitos alegam que... E acho que nós temos que usufruir... É interessante, Angela. Os países que são grandes... Muitos países que são grandes produtores de petróleo têm uma população empobrecida. E, ao mesmo tempo, outros que não são, têm uma população que vive dentro de padrões de qualidade de vida dignos. Então, o maior desafio do Brasil é aproveitar o advento do pré-sal. Ou seja, a riqueza que o pré-sal vier a possibilitar, isso ajudar o Brasil como um todo. Distribuir de forma mais igual. Na tecnologia, na educação, nos programas de inclusão social, na habitação. É isso que nós não podemos perder o português. Nós não podemos ter um país rico com um povo pobre. Senador, para finalizar, o que falta ao senador Delcídio Amaral? O que ainda falta na sua agenda de construção política? Primeiro, acho que continuar trabalhando aí. Trabalhar mais do que eu trabalhei no primeiro mandato. Porque o povo do meu estado, o povo do Mato Grosso é exigente comigo. Eles me cobram posição permanentemente. Eu sou uma pessoa que tem uma agenda lotada e vou continuar. Eu venho crescendo. Pelo menos eu espero. Mas com humildade. Ouvindo as pessoas. E preparando uma possível candidatura ao governo do estado. Que eu vou apresentar o meu partido. Porque acho que a maior honra de alguém é você governar o estado em que você nasceu. Então, o seu mandato do Senado pode ser um mandato mais curto, só de quatro anos. Talvez. Porque aí eu dependo de Deus. Deus há de querer. E o povo, o idem. Porque se o povo não quiser também, não adianta nada. Então, eu vou trabalhar para ser governador de Mato Grosso do Sul. E projetar Mato Grosso do Sul como um estado moderno. Um estado de oportunidades. Onde todo mundo tem chance. Um estado sem ranço político. Sem perseguição. Um estado de todos os sul-matogrossenses. Ou daquelas pessoas que escolheram o meu estado para criar seus filhos. E ter uma vida melhor. Senador, muito obrigada por essa conversa. Eu que te agradeço. Nós conversamos nesse programa com o senador eleito em outubro de 2010, Delcídio Amaral. Eleito pelo PT no Mato Grosso do Sul. A você que nos acompanha mais uma vez. Muito obrigada pela atenção. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.